A pastora Sara Shiva rasgou o verbo sobre o caso Daniel Mastral. Ela esclareceu toda essa questão espiritual envolvendo o ex-satanista e escritor. Gente, duas pessoas supostamente apareceram no vídeo, no último vídeo que foi gravado do Daniel Mastral entrando na mata. Eu vou colocar aqui o vídeo da pastora Sara Shiva explicando com bastante propriedade sobre esse assunto, sobre a questão de pessoas que tiram a sua própria vi. Entendeu? Será que essas pessoas vão para o céu? Veja a opinião dela e depois eu vou trazer aqui a minha também. Vamos lá. Voltando para o primeiro ponto do satanismo, se você já leu ou estudou um pouco sobre esse assunto, você sabe que existe um negócio chamado projeção astral, que é quando eles saem do corpo em espírito humano e eles às vezes invadem o corpo de uma pessoa que eles querem atacar, ok? Ou seja, existe possessão de demônios e existe possessão de espírito humano satanista. Quem já leu, já estudou um pouco sobre satanismo, já sabe disso. Se uma pessoa cometeu um vídeo debaixo desse tipo de possessão, tá? Possessão demoníaca ou possessão de um espírito humano, que existem histórias bizarras de pessoas que ficaram possessas. Se essa pessoa tira a vida debaixo dessa situação, essa pessoa, há um juízo perfeito no céu. Essa pessoa não vai ser julgada como um rebelde, e sim como uma vítima de uma ação demoníaca. Mas fora essa circunstância, não existe essa coisa de, ah, eu não aguento mais. dentro da nossa consciência, sendo um cristão, ímpio é uma coisa, incrédulo é uma coisa, sendo um crente, nós não somos donos da nossa vida. Nós não temos a opção de desistir. Essa opção não nos foi dada. Se nós somos crentes verdadeiros, nós somos como Jonas na Bíblia. Não tinha opção. Ou segue a Deus, ou segue a Deus, entendeu? Ou obedece a Deus, ou obedece a Deus. Não tinha opção. Então, fora essa situação que eu mencionei, de possessão, tirar a vida é rebelião. Gravíssimo. Algo gravíssimo. Pecado de rebelião contra a criação divina, que é a vida. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Você não tem esse direito. E nem eu tenho esse direito. E nenhum de nós tem esse direito. Então, gente, o dono da nossa vida é o Senhor. Nós somos cristãos. E a gente precisa ensinar o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria para as pessoas. Porque eu estou vendo a galera não falar dessas coisas. Não vi por aí ninguém falando severamente. Aliás, eu vi o rosto de um pastor desconhecido no meu Facebook. Só... Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem que ser falado que é um pecado que não tem perdão. Tem que ser falado. Por quê? Porque senão fica encorajando aí o diabo. Encontra o lugar para jogar a seta na cabeça de quem já está com um problema desses aqui que eu falei. Gente, nós temos que falar para as pessoas a verdade. Vai para o inferno, entendeu? Ah, Sarah, mas quem é você para dizer que a pessoa foi para o inferno? Não, não sou eu. É a própria palavra. Olha só. Quem vai julgar é Deus. Não sou eu. Né? Se Deus, na hora do julgamento, puxar a ficha espiritual e for notificado no mundo espiritual que a pessoa estava por certa, beleza, Deus não comete injustiça não, gente. Deus não vai julgar a pessoa. Errado. Deus vai julgar perfeito. Ah, não. Mas a pessoa não aguentou. Não. Lá dentro tem uma rebelião. A gente tem que temer a isso, gente. Nós temos que pregar sobre isso. Nós não podemos ser uma geração mimada que faz pirracinha com Deus. Nós não podemos ser. Gente, por favor, vamos falar sobre esse assunto. Por favor, gente. Compartilhe. Vamos falar disso, gente. E para você que acha que eu estou exagerando, deixa eu te falar. Eu já ouvi e já li na internet discurso de crente. Dizendo que Deus entende o seu... Perdoa. Crente. Nem ímpio, não. Nem crédulo, não, gente. Não é gente do mundo, não. É crente. Gente de igreja. Já falando isso, quer dizer, olha o trabalho que está sendo feito na cabeça das pessoas. Olha aí. Não me interessa o motivo pelo qual a pessoa vai preservar a própria vida. A pessoa preservou a própria vida por medo de ir para o inferno. Beleza. Que seja por medo de ir para o inferno. Mas não vá cometer um pecado desse. Porque vai para o inferno sim, viu? A gente tem que contar a verdade. Aí os rebeldes, porque eu já fui rebelde. Eu sei como é que é um rebelde. Humanista, porque eu já fui, tá? Eles pensam assim, ai, mas que absurdo. É o espírito de Caim, ó. Ai, eu não concordo. Ai, mas por que que Deus permite? Por que que Deus... Então me escuta, meu bem. Deus deu para cada um de nós uma chance chamada vida. Onde a gente tem um tempo aqui nessa terra, nessa dimensão. Para escolher se a gente quer passar a eternidade perto ou longe dele. Ele não precisava ter feito isso. Ele é o todo poderoso criador do universo. Ele podia ter jogado uma bomba e fulminado a gente com o estalar do dedo dele. Entendeu? Mas não. Ele escolheu nos dar uma chance e enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós numa cruz, dilacerado, para nos comprar da mão do capeta, para a gente agora poder ter o direito a escolher estar com ele na eternidade. Eu vou dizer aqui para vocês se a pastora Sarachiva está certa ou se ela está equivocada. Eu vou usar a palavra de Deus para tomar como base aqui sobre esse assunto. Mas antes eu queria colocar aqui, eu vou colocar o vídeo do Vic Vanilla, que é um ex-satanista. ele disse que ele está mudando, o Vic Vanilla está mudando, gente. Está falando em Deus, está falando até em Jesus. Ele tem a opinião com relação ao que aconteceu com o Daniel Mastral. Ele disse que não foi o Daniel Mastral. Ele disse que não foi o Daniel Mastral. Entendeu? Que tirou a sua própria. Vou colocar o vídeo, depois volto para falar da Sarachiva, da opinião. E para falar também, para mostrar para vocês que no vídeo, supostamente, tinham duas pessoas no último vídeo. Vamos ao Vic Vanilla. Mesmo que o Mastral tenha tirado a própria vida, não foi ele. Mesmo que. Porque vocês acham que o livre-arbítrio, ele é muito simples. Você escolhe e ponto. A sua mente, ela tem níveis. Níveis cada vez mais internos, sombrios e escusos de consciência. Então, existem mecanismos. O próprio Mastral falou comigo na mesa. Existem mecanismos de você induzir uma pessoa a cometer um determinado crime ou ato violento. Principalmente através de ondas eletromagnéticas. Ou através de músicas com arquétipos, com símbolos que mexem com o inconsciente. Você consegue estimular a depressão hoje através da música. Só através das ondas. Só através do som. O som é vibração. E o som atinge você em centros dos seus... Centros psíquicos, né? Que podem ativar uma ressonância extremamente negativa. Existem músicas hoje com o ritmo quebrado, sincopado. Não é só o funk, não. É outros tipos de música também. Que quebra a estrutura rítmica. Quebra a melodia. E você fica desorganizado mentalmente. Você entra num caos ali. Numa euforia. Tanto que tem músicas que te levam pra euforia. Tem músicas que te levam mais pra um ambiente mais agradável. Mais harmônico. Então o Mastral estudava muito sobre a teoria das ondas sonoras. Eu também tenho um estúdio sobre isso. E alguns chakras são estimulados com esse tipo de onda eletromagnética. E de onda sonora também. Então visualmente eles podem te pegar. Nas novelas eles podem te pegar. Nas músicas eles podem te pegar. Parece um papo louco. Parece um papo de cristão. De seita de Jim Jones lá. Dos Estados Unidos e tal. Ficava todo mundo né. Fugindo depois. Mas não é cara. Não é. Algumas coisas são reais. Algumas coisas são reais. E eu não sei o que podem ter feito com o Daniel. Se foi um tipo de uma indução hipnótica. Se ele se encontrou com alguém ontem. E fez uma indução hipnótica. Que fez ele entrar nesse estado. Porque eu vou deixar aqui o meu depoimento. Inclusive para a polícia. E compartilhem essa live por favor. Eu estou pedindo para vocês. Eu estou pedindo. Acho que eu nunca pedi nada para vocês. Hoje eu estou pedindo. Ele estava extremamente calmo. Quando eu entrei no restaurante. Depois que eu recebi o abraço. Depois que a gente se deu as mãos. E chorou um no ombro do outro. Ele estava extremamente soberano. Calmo. Paciente. Ele até ficou preocupado com a imagem dele. Ele queria que eu colocasse um filtro na gravação do vídeo. Super. Eu também sou. Mas assim. No sentido do narciso. De se espelhar ali nas águas. E tentar ver o seu melhor. Ele era assim. Ele arrumou o cabelo. É. É que hoje eu estou de um frangalho. Senão eu também estaria arrumado. É que eu estou partido hoje. Desculpa me apresentar assim. Inclusive. Pois bem. Antes de colocar aqui o vídeo. Que supostamente tem duas pessoas. Aparecem duas pessoas no vídeo. Antes de colocar. Eu quero dizer uma coisa. Primeiro. Com relação ao que a pastora Saraschiva falou. Eu concordo demais. Assina embaixo. O que ela disse. Quem tira a sua própria vi. Não vai para o céu. Com exceção. Qual exceção? Ela falou aí. Se a pessoa não estiver consciente. Se for uma possessão. Se a pessoa tiver possessa. Entendeu? Quando não há consciência. Apocalipse capítulo de número 22. Versículo de número 15. Diz assim. Não entrarão no reino dos céus. Ou não entrarão no reino de Deus. Ou para você entender melhor. Não vai para o céu. Não se salvará. Ficarão de fora. Os cães. Que não é. Os cachorros da rua. Tem outro sentido. Mas para ganhar tempo. Eu vou adiantar. Ficarão de fora os cães. Ficarão de fora. Aqueles que se prostitam. Entendeu? Ficarão de fora também. Os feiticeiros. Ficarão de fora também. Aqueles que. Os homens si. Ou seja. Aqueles que tiram a sua própria vi. Mas existe o caso da depré. Depressão. Entendeu? Pessoas que. Não estão em si. Não estão em consciência. Esse sim. Eu acredito que. Deus não vai puni-los. Porque. Eles não estavam em sua sã consciência. Né? A questão que a Sara Shiva falou. É justamente isso. Por. Opressão. Por possessão. Ou então. Por depré. Entendeu? Mas tem muita gente aí. Querendo tirar a sua vi. E é o que ela diz mesmo. Vai pro céu não. Viu gente. Vai pro céu não. A gente tem que bater nessa tecla. Só Deus que pode tirar. É. Livro do Exo. No capítulo número 20. Tá lá nos mandamentos. Não matarás. Entendeu? Só tem essa exceção aí. Quando a pessoa não tá em si. Quando faz. Sem consciência do que tá fazendo. Concordo demais com ela. Deixa aí o seu comentário. O que você acha? E com relação ao Vic Vanilla. Ele disse a mesma. Praticamente a mesma coisa. Ele é um cara muito sábio. Muito instruído. E vai terminar se convertendo ao evangelho. Ele disse que. Sentiu Cristo. Pela primeira vez. Quando abraçou. O Daniel Mastral. Não falava nem Jesus. Ele disse. Eu senti o Cristo. E ele fez uma oração. O Daniel Mastral. Do jeito dele. Na crença dele. Ele fez uma oração agora. E disse assim. Que Cristo te ajude. Ele disse. Então. Deus tá trabalhando. E aí ele disse assim. Mesmo que ele tenha tirado. Mas não foi ele. E eu acredito também sim. Eu acredito. Tá muito estranho gente. É muito estranho. E agora. Esse vídeo aí ó. Esse vídeo aí. Veja. O Mastral lá do Mastral. Dá um tiro aqui. Ninguém percebeu velho. Viu? Saiu um tiro ali. Antes dele desembarcar. Quem tá dizendo que esse vídeo aí é besteira. Que não tem ninguém. Cuidado. Isso pode não ser besteira. Os peritos que vão investigar isso aí. Tá tudo isso aí. Tá sendo investigado gente. Entendeu? Dá pra ver sim. Que tem algo que não estava. E que depois apareceu. Que surgiu. E estão dizendo que é uma outra pessoa. Né? Então duas pessoas aí no vídeo. O Daniel Mastral. Saindo em direção à mata. E tudo indica que ele tava levando um ar. Né? Ele fechou o carro. Mas por que fechar o carro e já levar a bicha na mão assim? Por quê? Por que não já levou o carro lá pra perto do mato e não abriu a porta já lá e não fez? Por quê? Por quê? Tem um bocado de interrogação, de pergunta gente. Por que que ele fez isso assim? É de uma forma tão misteriosa. Porque da outra vez que ele tentou fazer isso. Deixou carta. Deixou tudo registrado. E agora não. Ele tinha um projeto pro dia 31 de agosto. Tava tudo combinado. Pra ele falar sobre o arrebatamento da igreja. A volta de Jesus. Enfim. Tem muito mistério. Tem muita coisa pra ser revelada. Sabe? E eu concordo com a pastora Sarachiva. E eu concordo também com o que o Vic Vanilla tá dizendo. Sabe? E é isso minha gente. Oremos pra que nenhum de nós venha ser pego pela depressão. Entendeu? Que quando as pessoas estão nesse estado. Às vezes muitas delas fogem do seu consciente. Sabe? Saem de si. E acabam fazendo isso aí. Sabe gente? É uma coisa muito séria. Se tiver com consciência e tirar a sua própria vi. Não vai pro céu. Porém. Tem casos de pessoas que tiram a sua própria vi. Porque não estão na sua consciência. Não estão no seu senso. Ou foram possessos. Ou foram até hipnotizados. Viu ele falando aí. O Vic Vanilla. De hipnose. Eu acredito nessas coisas assim gente. Entendeu? Então. Deus nos guarda. É isso que eu digo. E ore a Deus pra nunca cair em depressão.